Bora pra análise sem spoilers do filme I Wanna Dance With Somebody, a história da Whitney Houston. Disse que é um novo filme ali que mergulha tanto na vida quanto na carreira da Whitney Houston. Bom, já falando um pouco sobre o roteiro aqui, ele é bem linear, ele mostra a história da cantora ali já bem desde jovem, né, se destacando ali no coral da igreja e passando ali, claro, pelo sucesso da carreira dela e depois pelo fim trágico dela. Disse que é um filme bem gostoso de assistir ali, tanto que ele mostra, assim, várias apresentações da carreira dela, a gente adora a Whitney Houston e ele faz alguns recortes ali com cada etapa da vida que ela tá vivendo nos momentos em que as músicas estão sendo lançadas. É um filme bem com aquela fórmula, né, de cinebiografia, então é um filme que ele não se arrisca muito, não vai muito além daquilo mesmo que a gente já viu no trailer. É, o filme ele acaba confiando muito ali nos shows, nas apresentações e nas músicas do Whitney Houston e ele acaba realmente, assim, não saindo muito do estilo que a gente já viu em milhares de outros filmes do gênero. É, então ele acaba usando meio que essa trava de segurança de se aproveitar bastante das músicas de sucesso da Whitney Houston pra não se arriscar muito e ter a certeza que vai agradar o público, né. Em alguns momentos do filme, basicamente, a gente acaba escutando ali uma música atrás da outra da Whitney. Bom, e outro elemento que a gente viu em várias outras cinebiografias de cantores e músicos famosos aqui é a exploração, até por um tempo bem grande aqui do filme, do período de decadência da artista aqui e é até uma técnica fácil aqui pra gente empatizar logo, até porque a gente adora a Whitney Houston, né, então a gente já se prende muito a ela aqui nesses momentos do filme. Eu gostei de assistir o filme, mas realmente eu senti muito falta, assim, de algo mais único pra gente ver realmente alguma coisa mais pessoal da Whitney Houston, alguma coisa mais artística dela, não só a exploração tanto ali das apresentações dela. É, eu também fiquei com essa sensação de algo muito gostoso de assistir. A gente sai meio que cantarolando as músicas da Whitney Houston depois da sessão de cinema, mas confesso que com a quantidade de material aqui, eu acho que o filme realmente poderia ter ido além, ter explorado em alguns outros momentos da vida da Whitney Houston e talvez ter feito algo um pouco mais grandioso, né? Eu acho que vários momentos ali da vida dela poderiam ter sido aprofundados e eu queria ver muito mais da parte criativa, artística dela, toda a parte criativa dela ao cantar as músicas, ao realmente fazer as músicas virarem as músicas da Whitney Houston. É, a gente vê realmente de leve aqui o processo criativo dela e alguns momentos-chave que a gente tinha expectativa de ver aqui tiveram um papel importante também pra ela, por exemplo, a relação com o ex-marido dela, o Bobby Brown, não foram tão explorados quanto poderiam ser, né? Principalmente com relação, a relação deles com as drogas e a relação de violência do casal. E antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais. Budog Nerd ali tá no Instagram, tá no TikTok, tá no Discord. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E bora também dar um like aqui nesse vídeo e quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Budog Nerd. Com isso, vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. A diretora é a Casey Lemons, que já fez bastante produções ali sobre a resistência negra. Tem ali a Madame C.D. Walker, tem Harriet, Mulheres do Movimento. Então, assim, ótimas produções. Bom, e aqui ela conseguiu dirigir um filme, né? Colocando ali no centro dos holofotes uma mulher negra bem sucedida, né? Que é considerada por muitos aqui uma das maiores vozes de todos os tempos. E o filme, assim, ele tem momentos bem emocionantes, ele tá lindo e ele enaltece muito ali todo o alcance vocal da Whitney Houston. E, tecnicamente, no figurino, por exemplo, o filme ele tá muito bem trabalhado, né? Seja ali nos pequenos detalhes, né? Que realmente ajudam na caracterização da Naomi, que tá parecida demais com a Whitney Houston. É, a Naomi Eck ali, que é a atriz que faz a Whitney Houston, ela tá incrível ali. Todos os trejeitos, a maneira de se comportar realmente tá, assim, idêntico. E um dos pontos principais aqui pra atuação ser perfeita é o lip sync, né? Porque ela, apesar de a Naomi cantar em alguns momentos ali, em ensaio, em uma outra cena, ela faz basicamente um papel de lip sync aqui, de dublagem da Whitney Houston. E ela tá muito bem aqui nesse aspecto, né? É, essa parte ali de lip sync realmente tá muito bem feita. Acho que ajuda muito as pessoas a se envolverem com o filme, por estar muito bem feito. E tem toda a carga emocional da Whitney Houston ali, que a atriz tá muito bem. E o Stanley Tucci aqui faz o produtor, o Clive Davis, né? E ele é uma figura extremamente importante na carreira da Whitney Houston, e até numa figura importante em termos pessoais pra ela, e aqui o Stanley Tucci tá muito bem. É, realmente, a relação entre esses personagens, assim, é muito bem feita. É muito fácil de enfatizar ali com a situação, ele serve como uma figura paterna pra ela. Então, realmente, a gente logo já gosta do personagem. Bom, e a classificação indicativa aqui desse filme é de 16 anos, né? Eu vou dizer pra vocês, é um filme extremamente gostoso de assistir. A gente sai com uma sensação boa depois de assistir esse filme no cinema, né? Mas, confesso que o filme poderia ter se arriscado um pouco mais e talvez um pouco além, né? É, a gente recomenda esse filme ali, tanto pra quem é muito fã de Whitney Houston, pra curtir as apresentações dela, também pra quem não conhece tanto, pra ir lá e conhecer essa diva maravilhosa, que realmente traz bastante ali dos shows dela. Bom, e o filme, ele é distribuído pela Sony e estreia agora dia 12 de janeiro nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E a nossa nota final, então, pro filme I Wanna Dance With Somebody, a história da Whitney Houston, é 13,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus